Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e que nesta semana o Senhor abra todas as portas e caminhos para você e que derrame as suas bênçãos de fartura e de prosperidade em sua vida. Deus é poderoso para transformar a sua realidade e trazer a resposta que você tanto precisa. Por isso, coloque todos os seus planos nas mãos do Senhor, que no tempo certo você vai receber as suas bênçãos de vitória. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Pai amado, eu recebo pela fé as tuas bênçãos em minha vida, em nome de Jesus. Escreva nos comentários e entregue para Deus. Pai amado, eu recebo pela fé as tuas bênçãos em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021 e vamos falar. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto